Jesus! Qual é o nome do rei? Jesus! Qual é o nome do rei? Jesus! Olha o som da minha guitarra abençoada, aê! Oh, tô falando do meu rei, meu irmão! Ele é meu rei, meu senhor, é o leão de chuta É o meu ajudado, venho me consolar Tá bonito, hein? Eloíoa, tonta, ele é seu, vai É, olha o Messias cheio, veio pra me salvar Te amo, Senhor! Que amar me faz feliz Eu vou vivendo intensamente com você Deus! Que consiga a minha alma Tua presença, minha calma Sem Jesus não sei viver Vira o pé do chão! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Jesus é maravilhoso Ele é o nosso rei Ele é meu rei, meu senhor